Estou achando o curso de coaching muito importante, porque é uma ferramenta que eu procurei inicialmente como uma ajuda profissional, mas acabei vendo que posso aplicar em todas as áreas da minha vida e ajuda muito com a questão das metas e qualidade de vida como um todo. Profissionalmente eu procurei tanto para me estruturar como um profissional, seja numa empresa ou então atuando como um consultor na área de RH para ter ferramentas para utilizar como para minha carreira como um todo. O coaching eu acredito que seja importante para me ajudar a estruturar a minha carreira. Eu achei a SAC uma escola muito boa, tanto com reconhecimento na área de coaching, eu procurei uma escola para ter essa certeza do reconhecimento, que eu teria um diploma seguro e também a metodologia eu achei fantástica, parece que eles fazem do coaching uma coisa muito natural, as aulas passam muito rápido e realmente estou gostando, dá muita motivação para continuar. O Sullivan é um ótimo professor e também é aquela pessoa que sabe passar a mensagem da forma correta para qualquer pessoa, engraçado que a aula não fica cansativa para ninguém, isso a gente pode perceber. É um profissional muito sério, mas também consegue ser bem divertido, ele deixa as aulas leves, descontraídas, o que ajuda todo mundo a ficar o dia inteiro na escola, aprendendo e o tempo passa rápido. Coaching é desenvolvimento. Coaching é desenvolvimento.